A Alphaville, criado há 51 anos em Barueri, na Grande São Paulo, era um bairro planejado para sediar indústrias e empresas, mas com o tempo, agregou condomínios residenciais de alto padrão. Mas nem mesmo onde tem riqueza e luxo, faltam problemas comuns de comunidades periféricas. A Jovem Pan foi até lá conferir denúncias de telespectadores e o Luiz Guerra traz agora pra gente. São Paulo pede socorro. A Alphaville foi fundada em 1973. Desde então, são residências de alto padrão na cidade de Barueri, que desenvolveu o conceito Alphaville Residencial, além de grandes empresas, hospitais, escolas e shoppings, tudo no mais alto padrão. Em sua maioria, os fios e cabos são subterrâneos, mas ainda têm os seus problemas de manutenção. Alphaville, nesta região, pertence a Barueri, no bairro industrial, cercado de escolas e empresas. Lá, temos a Avenida Andrômeda, conhecida por estar em ótimo estado, mas quanto às calçadas, tampas de bueiros, que oferecem risco aos moradores e principalmente às crianças. A denúncia chegou através do telespectador da Jovem Pan. Denúncia é recebida pelo e-mail sos.jovempan.com.br. O lugar é bonito, mas as calçadas vêm trazendo preocupação aos funcionários das empresas, mas principalmente às mães dos alunos. Várias crianças já se machucaram, tropeçando e caindo nos buracos, além das tampas de bueiros. Como informa uma moradora que não quis se identificar, mas garante que existe um total abandono e precisa de ajuda. O abandono e a dificuldade que a gente está enfrentando todos os dias nas calçadas daqui da região. Todos os dias eu levo e busco a minha filha na escola e a gente usa essas calçadas e tem ficado bem difícil. A minha filha já caiu, a minha filha tem sete anos, ela já caiu várias vezes no caminho. Ela já caiu em desnível, ela já caiu em tampa de bueiro quebrada, ela já caiu em buraco, ela já caiu em túlio. É uma rua bem movimentada, que tem uma calçada pequena e que essa calçada pequena está bem desafiadora. Cadê nossas autoridades? Nossos microfones aguardam respostas.